Olha, pessoal, um suspeito de participação em um roubo morreu em uma troca de tiros com a polícia militar na rodovia Júlio Budiski, em Álvares Machado. Rubens Nakato, ao vivo, tem as informações aí desse caso pra gente. Nakato, explica certinho onde que foi esse roubo, né, e como foi o desenrolar da história toda. Bom dia, boa semana pra você. Bom dia, Casa Grande, boa semana a você também. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, esse roubo foi em Irapuru aí, registrado pela polícia, viu? Segundo as informações aí do boletim de ocorrência, um homem de 60 anos foi abordado na casa dele em Irapuru, amarrado. E os ladrões acabaram ali subtaindo, né, nesse momento enquanto ele estava amarrado, feito refém, equipamentos eletrônicos, enfim, joias, dinheiro, perfumes. E também levaram a caminhonete dessa vítima, viu? A polícia foi acionada via Copom aí depois, né, do roubo. E quando os criminosos passaram por Alfredo Marcones, município aqui próximo de Presidente Prudente, uma equipe da polícia militar começou a fazer ali o acompanhamento e pediu também reforço do BAEP, viu? Quando a caminhonete se aproximou ali do município de Álvares Machado, na rodovia Júlio Budisco, os policiais relataram que esses suspeitos teriam parado, né, no acostamento da via, entrado ali por um matagal. Mas quando a viatura do BAEP chegou, se aproximou, enfim, eles teriam recebido os policiais a tiros. Os policiais, então, revidaram, acabaram acertando aí um homem, né, que não teve a identidade divulgada, somente a idade, de 40 anos, né, mas que tem uma extensa ficha criminal, conforme disse a polícia, que era morador, inclusive, aqui de Presidente Prudente. O outro suspeito acabou fugindo. Mas os policiais conseguiram, então, recuperar, né, o veículo e também os pertences da vítima aí desse roubo, viu? Agora, sobre essa situação da troca de tiros que a polícia informou, a gente pediu um posicionamento, inclusive, da polícia militar, mas aí, até o momento, a gente não teve resposta. Esses são os fatos, então, narrados até agora. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo no SBT Interior.